O pato vinha cantando alegremente Cuen, cuen, quando o marreco sorridente Pediu parar tanto também no samba, no samba, no samba O ganso gostou da dupla e fez também Cuen, 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 olho para o xixi e diz assim Bem, bem, que o quarteto ficará bem, muito bom, muito bem Na beira da lagoa foram ensaiar para começar O tico-tico no fubá A voz do pato era mesmo de sacato Jogo de cena com um ganso era mato Mas eu gostei do final quando caíram na água E ensaiando o vogão Cuen, 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 cuen Cuen, 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 cuen Cuen, 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 cuen O pato vinha cantando alegremente Cuen, cuen, quando o marreco sorridente Pediu para entrar também no samba, no samba, no samba O ganso gostou da dupla e fez também Cuen, 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 olho para o xixi e diz assim Bem, bem, que o quarteto ficará bem, muito bom, muito bem Na beira da lagoa foram ensaiar para começar O tico-tico no fubá A voz do pato era mesmo de sacato Jogo de cena com um ganso era mato Mas eu gostei do final quando caíram na água E ensaiando o vogão Cuen, 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 cuen Cuen, 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 cuen Cuen, 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 cuen Cuen, 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 cuen Cuen, 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 cuen Cuen, cuen, cuen Amém.